Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir que 180 mil profissionais das áreas de defesa e segurança, pública e privada, vão atuar na Copa. Foram investidos quase 2 bilhões de reais. Safra 2013-2014 deve colher 193 milhões e 600 mil toneladas de grãos. E ainda, termina amanhã o prazo para concorrer a bolsas do ProUni. Até o momento, quase 800 mil inscrições já foram feitas. Estas e outras notícias daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!